Erika Caramelo, quem ganha com tudo isso? Vamos ver aqui na opinião desse Ancapinha aqui. Eu fico realmente me perguntando quem seriam as pessoas beneficiadas com isso, porque eu acredito que os programadores que têm experiência não seriam beneficiados, os júniors não seriam beneficiados, as empresas não seriam beneficiadas, os clientes, ou seja, as pessoas que contratam outras empresas para desenvolver software não seriam beneficiadas com isso, porque provavelmente o custo ficaria muito elevado ou a qualidade cairia muito. Então, assim, eu não consigo ver. As únicas pessoas que eu vejo que poderiam ser beneficiadas são programadores ruins que talvez fizeram a faculdade, queiram ficar encostados e estejam usando meio que isso para tentar garantir uma reserva de mercado para si. E também políticos, talvez trazer isso de uma forma como parecendo uma medida popular por conta de época de eleição ou coisas desse tipo. Então, eu não vejo nenhuma pessoa que realmente trabalha na profissão de forma séria e seria beneficiada com isso. A gente está num momento muito sensível no Brasil, onde qualquer tema que envolva política já gera bastante polêmica, mas eu queria dizer que a minha opinião seria exatamente a mesma, independente de quem falasse isso. Nesse caso, foi o Lula que falou, mas se fosse o Bolsonaro, esse vídeo seria exatamente o mesmo. Se fosse outra pessoa, outro político, ou que não seja um político, alguém relevante na mídia falando, minha opinião seria exatamente a mesma. Vamos lá, Érica. Políticos oportunistas estão tentando roubar a minha profissão de desenvolvedor de TI. Essa cartilha foi feita por conta das eleições. Nem teve a participação de 32 pessoas no grupo, inclusive já tem mais de 30 envolvidos já, não diretamente com a cartilha, mas com as iniciativas que a gente está empreendendo. Explica para esse rapaz aí o que é isso. Falou muito e falou M, resumindo. Falou merda, merda! Então assim, cara, não, apenas para quem é que vai se beneficiar. Eu lembro que em 2018 eu abri um estúdio de games. A gente levava três meses treinando funcionário porque basicamente não tinham cursos de games no país. A gente levava três meses pagando salário para preparar o funcionário para trabalhar. Então, se você está aumentando a rede de educação, a galera tendo uma educação de qualidade nessa área, é muito melhor, inclusive, para o empresariado. Ele tanto se preocupa com lucro, com quem ganha e tal, com quem paga salários altos, isso facilitaria muito a vida do empresariado. A vida das pessoas que sonham, que desejam trabalhar com isso, e ainda mais remotamente, como ele fala, que pode trabalhar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo hoje em dia, também facilitaria. Porque hoje você está permitindo que esse ensino, que esses ensinamentos da área cheguem no interior também, que era uma coisa antes impensável. Você mal e mal tinha cursos na cidade de São Paulo. Então, quando eu comecei a empresa em 2008, o estúdio, tipo, você tinha Cruzeiro do Sul e a Embi Morumbi como faculdades que eram as primeiras que estavam lançando gente no mercado na área de games. Faltavam profissionais. Não tem como dizer que não tem, não precisa de faculdade. Os alunos, inclusive, de faculdade falam do quanto precisam de N outros conteúdos. E a gente está até incentivando que se tenha uma atualização dessa grade curricular mais rapidamente. Mais do que isso, a gente está contemplando pessoas que, por N situações, não podem ter essa mobilidade que ele tem. Pessoas, PCDs, estão entrando em peso na área de games. E isso é incrível. Só para você falar só sobre mobilidade física propriamente dita. Porque tem alguns tipos de PCDs, de pessoas com deficiência que têm essa questão de deslocamento. A questão que o Francisco Corrêa ressaltou é importantíssima. A gente precisa não fazer do Brasil uma terra de ninguém. A gente precisa reter talentos aqui. Ter oportunidades. Fazer com que o jovem também fique aqui. Porque, senão, você só extrai as coisas daqui, vai para o exterior, larga quem ficou para trás. Ou então há essa questão dos mais sêniores indo para fora. É muito complicado, às vezes, para uma pessoa que tem família levar todo mundo para fora. Você tem todo um desgaste com a questão de adaptação cultural de filhos, do conge, de ter um emprego, de ter uma renda também, de regularizar, inclusive, às vezes, o trabalho dessa pessoa. Então, é muito egoísta. É muito egoísta. Você não lê um documento, você ficar palpitando na internet, lacrando, e dizendo não sou político, eu não gosto nem de um ou de outro. Que é a regra, né? Vamos falar a real. É a regra, né? Gente, desculpa, mas você está se posicionando politicamente quando você está dizendo que está ditando regra. Então, assim, é muito triste ver isso repercutindo em gente jovem, gente que, a princípio, parece ser de uma minoria, porque pode ser assim do tipo... A pessoa pode nem se autodeclarar como uma pessoa preta ou parda. No entanto, é brasileiro. No exterior, vai ser visto como brasileiro. E a gente sabe o que se passa um brasileiro no exterior. Então, nem todo lugar vai ser sempre 100% aceito, problemas com documentação. Então, assim, a gente está fazendo justamente querendo que desenvolvam as coisas aqui, que se tenham condições de crescimento aqui. Tem muitos talentos, celeiros, a gente quer incentivar justamente isso. Deixar de ser um país essencialmente agro, reduzido na mão de poucas pessoas, para ser um país que exporta tecnologia e que não necessariamente precisa ficar exportando empresas ou exportando pessoas. E sim, que exporte tecnologia de ponto, que a gente consiga fazer a diferença nesse país e fazer isso daqui desenvolver. Doutora Érica, preenchendo o ambiente. Mandou bem demais. Eu vou poupar vocês no final do vídeo, porque esse cara só fala merda mesmo. Mas eu acho que é importante o que a gente está fazendo aqui é um serviço, tá, gente? Porque o vídeo desse rapaz está com 40 mil visualizações. Então, acho que é importante a gente pegar esse engajamento aí e contar umas verdades. Francisco José, obrigado pela sua presença. Desculpa aí pela tomada do tempo. falamos do seu livro, falamos da sua carreira. Um abração, querido. Obrigado também, Érica, pela sua presença, viu? Tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês queriam acrescentar? Eu só queria agradecer o convite e prazer em conhecê-la, Érica. Érica é o nome da minha irmã também. Então, já começa a simpatia por aí. Obrigado aí, viu, Pedro? Imagina, querido. Vai lá descansar. Bom descanso. Valeu, até mais. Então, já começamos bem, né? Então, mas assim, agradeço mais uma vez, Pedro. Acho que esses espaços são extremamente importantes. As pessoas, assim, no final até do vídeo, ele fala assim, ah, estuda em programação. Não, estuda também texto. Interpretação de texto é importante. Leiam outras coisas além de código. Pra saber se comunicar corretamente com as pessoas. Pra ver a base de conhecimento que a humanidade produz. Você viu no Twitter uma hashtag, bolhadeve. E aí o pessoal falando, porra, esses devem não ler porra nenhuma, né? A galera que tava defendendo a cartilha. Sim, mas é... Isso aqui é um exemplo. Ele simplesmente pegou uma fala, um recorte e foi. Eu vou dar a minha opinião. Tudo bem, cara, mas assim, você tá dando a tua opinião sobre uma coisa que você sequer leu. Então, fica... É aí que se cria, né? Criam-se os monstros, né? Criam-se essas fake news que daqui a pouco isso aí vai virar uma cartilha... O kit gay, uma mamadeira... Meu Deus, sabe? Tipo... Não é nada disso, gente. Tá lá disponível. Tá no site do Lula. Se você quiser colocar, não sei se você tem aí o link fácil. Coloco! Mas assim, tem o formulário pra vocês assinarem se vocês acharem legal. Se vocês acharem que tem coisas que na cartilha estão faltando, quer colocar democraticamente a sua opinião, o que você acha que deve ser incrementado ali, mande no e-mail ali que tem no formulário direitinho. Gente, é sério. Gente, por favor, parem de ser preguiçosos. Leiam. Ah, ela é longa. É 32 páginas. Leem partes. Leem três dias. Não tem problema nenhum. Mas leiam. Altamente ilustrada, gente. Altamente ilustrada. Tem estrelinha bonitinha. Tem o nome das pessoas que assinaram. Respeita o trabalho dos coleguinhas, por favor. Se não gosta do Lula, não tem problema. Mas respeita. Doutora Érica tem quilômetro rodado. Doutora Érica viu muito jogo antes de ser os pãozinhos que agora. Não tem quatro anos de carreira que nem esse babaca aí. Eu também estou há algum tempo aqui no mercado de jornalismo. Eu tenho uma experiência. A gente, modéstia às favas, eu escrevo bem também. A gente editou esse negócio. Foi difícil. Foi complicado. Mas dá para todo mundo ver. Vocês podem ver aqui. Vou até botar o zoom. Tem um textinho bonitinho aqui. São cinco eixos. Ela está ali bem deliminada. Não é uma cartilha, é uma proposta final. Isso aqui, na verdade, desde o começo, as primeiras conversas que a gente teve era no sentido de dar princípios para o governo começar a entender o universo de games. A discussão depois para reduzir impostos é outra. Para regulamentar é outra. são outras discussões que a gente vai tirando aos poucos. Parem de dar audiência para o otário ANCAP de internet que não lê os documentos e que se orienta por MBLs da vida que também não sabem fazer outro documento. Estão falando aí do marco regulatório. Nem foi nem eles que fizeram. Eu vou espalhar essa fofoca mesmo. Eles não têm competência nem para isso. Eu estou sabendo dos bastidores. Então, pelo amor de Deus, para, gente. Pelo amor de Deus, para com isso. Preguiça de ler, preguiça de estudar e a gente vê visivelmente como se sente ameaçado por outras pessoas que estão chegando. Um discursinho... É muito típico, né, Pedro? Assim, do tipo vamos criar o caos. É muito típico isso. Ah, vocês estão achando que vocês vão entrar no mercado e vai ser fácil? Não vai ser fácil? Não. Então, tipo, mas qual é a experiência dele? A vida dele somente ignora uma série de profissionais que estão nessa área já há bem mais tempo e tal? Gente, sério, leiam, colaborem ali, difundam. Mas agora também teve coisas positivas, né, Pedro? A gente tem que considerar que assim... Teve, teve. A gente teve uma visualização com essa cartilha maravilhosa para além do post que a gente, quando a gente fez a entrega no dia 17 de agosto para o Lula, a gente teve uma visualização maravilhosa, né, a discussão capa do Terra, matéria também de capa no UOL. Não, no... No Vox. No Tecmundo, no Vox. E aí a gente teve Tecmundo, teve uma série de iniciativas e o legal foi ver também nas redes sociais as pessoas que leram defendendo, colocando assim, do tipo, cara, você leu a cartilha e tal? Porque o pessoal fica fazendo opiniões, 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 eu acho, eu acho, eu acho. Segurem, sabe, assim, se informem, né? Tipo, busquem conhecimento, como diria o ET. Não, a repercussão foi muito além do que eu esperava, a gente cobriu essa questão e eu dei todas as notícias que a gente podia dar. No Drops de Jogos tem muitos textos, no site do Lula tem muitos textos, saiu a mídia especializada de games, que era uma coisa que a gente estava esperando, o Terra deu esse destaque, ficou vários dias na homepage deles, teve no Voxel, nos veículos tradicionais, saiu no Correio Brasiliense, saiu no Poder 360, saiu na Folha de São Paulo, saiu no Tem... no jornal O Tempo, eu vi réplicas de matérias em vários outros veículos que não apuraram exatamente, mas eles também replicaram, quando saiu na Folha, saiu no Yahoo, saiu em outros veículos. A Erika deu entrevistas que nunca foram ao ar também, em outros veículos ainda. Porque também sabe que a gente, às vezes, a gente fica pensando, né? Às vezes, eu acho que tem gente que espera que a gente crie um caos e aí a gente fala, gente, não é bem assim, a gente faz um explicadinho dentro de coisas que já estão previstas em legislação e tal, né? E assim, então, meu, menos caos, que é bem o que a audiência que está falando. Bolsonaro está desesperado, seus seguidores também, gente que está com essa mentalidade, não trabalhem com isso. Cabeça fria, se informem antes de sair aí, ainda mais na internet, porque, pô, isso fica registrado. Fica feio. O cara foi lá, gravou esse vídeo de 10 minutos, está eternizado aqui no Folha Democrata, parabéns, fulano. Seu mico agora está registrado com a gente refutando tudo que você falou, porque você tem quatro anos de carreira, você não é ninguém. Desculpa, eu tenho que te falar a verdade. Você é um júnior. Você é um júnior. Que está deslumbrado porque está trabalhando fora do Brasil e parabéns para você, porque você está lá ferrado lá fora. Se você perder esse seu emprego, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de preconceito de classe, estou falando uma realidade. Do mesmo jeito que eu posso ficar desempregado e passar perrengue, você também pode e eu estou mais rodado que você, fulano. Então, é muito complicado, muito complicado.